Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Cantores sofrem com a crise e veem agendas se esvaziarem. Famosos na web. O seu canal de informação no YouTube. O que estava sendo previsto no final do ano passado veio a se comprovar nesse ano. Com a chegada do mês de novembro, geralmente se faz um balanço do que houve ao longo de um ano de trabalho. No entanto, o resultado desta vez foi crítico. De acordo com informações, os cantores de auge da música brasileira estão sofrendo com as agendas vazias. Não tão raramente estão acontecendo apenas dois ou três shows por mês, quando antigamente os compromissos aconteciam praticamente de maneira diária. Ainda na análise do especialista em TV, nenhum gênero musical foi poupado desta era de vacas magras. Não é por coincidência que artistas como Wesley Safadão e a dupla Mayari Maraíza se apagaram da mídia nos últimos meses. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora e assine Famosos na Web aqui no YouTube. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.